A primeira coisa que o vento inspira é que você procura saber que forma terá o vento. Que forma terá o vento? Porque ele agora está aqui, você sente. Ele está passando aqui, está vindo aqui. Você bota uma bandeirinha, uma linha, uma coisa qualquer, e o vento está assopando para cá. Daqui a pouco ele muda de posição. Que forma tem o vento? É o mistério da infância. É engraçado. Você pegar um cartão, uma folha de papel, cortar em quatro, quatro, quatro tesoura. Eu tinha habilidade para isso. Fazer aquele furo, botar aquele pedaço de flecha, de madeira e tal, colar aquilo e botar para rodar aquele corrupio. Então, se ele sabia que o vento estava para cá, ele não estava aqui, estava cá. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. aula ao longo do mundo. Olha, está chegando. Vamos para, gente. Aí, oh, o Pano balançou. Vamos para tudo a bote. Divertido. Doando os dez anos, onze anos, eu vivi de sonho. Começa que a primeira música que me tocou, a sensibilidade, assim, o sentir, é a Elegir de Macenê. E isso me tocou muito porque uma vitrola de uma certa família, Campos França, ao lado de casa, eu me, agora a coisa mais estranha para mim, eu não sei que idade que eu tinha abaixo de três anos, depois da investigação, eu, quando ouvi a Elegir de Macenê, eu tinha menos de três anos de idade. Na vitrola dos Campos França, de Manivela, comecei a ouvir aquela música que me ficou no ouvido. Eu aprendi, eu guardei, ficou aquela fixação, eu passei tempos na vida, eu já tinha onze anos, de repente, vinha aquela doçura. Tinha o Caruso famoso, o grande tenor do princípio do século, que fez um sucesso louco e tal, o grande Caruso. você sente que eu fui atraído pela audição, que ia ter uma festa e as festas eram, as festas eram tratadas a dois, três dias de balanço. Fomos dormir, eu e meu irmão, no sótão, no sobrado onde morava minha tia Amor. Ele, Álvaro, ela é Eutália, mas na intimidade, ele, Nonô, irmão de mamãe, Caçú, ela Amor. Eu não dormia a noite toda sob o mistério do mar batendo no caixa. O som do mar se mudava e batia, tinha outro som, quando batia na areia, na maré vazia, dava um som. Então, eu não dormia e pensava só, mudando de som na cabeça, e eu queria ver isso de dia e não via, por causa do ruído da cidade. À noite, eu sentia o mar batendo no caixa. Eu fui verificado e pôs o som, que eu queria dormir, pois tchê, tchê, tchê. Então, eu saia, quando estava já, rapaz, veraneando em Itapuã, que traduzido numa língua indígena, ia ser pedra que ronca, e eu fui ver porque é um cavalo debaixo da pedra, quando a maré vai baixando, bate ali, ou enchendo, bate e dá um ronco. Então, Itapuã, vi o coqueiral aqui deste lado, fazendo aquela volta, aquele areal e o mar sereno, sem nenhum vestígio de nada no horizonte. Ah, eu fiquei tão fascinado que um dia vi o mistério. O mar, quando quebra na praia, é bonito. En quicação de Deus, com muita voce e já havia deixado para você. In Policy Folies Obrigado.